Então vamos para uma mensagem que talvez você nunca ouviu, então curta, compartilhe, comente, deixe escrito aqui o que você achou, o que você está achando deste react aqui, deste momento aqui do nosso quadro, comente, faça o seu comentário, tá bom, e aprenda a palavra de Deus, mas esse tipo de mensagem talvez você nunca ouviu. Então vamos para o que nos interessa. Se você tem a sua Bíblia nesta noite, por favor, abra comigo ao livro de São Lucas. Lucas, o Evangelista, capítulo 4, versículo 5 a 8. Vemos um pouco dessa narrativa no mundo espiritual e vemos Deus e Satanás face a face. A Bíblia diz, o diabo, no versículo 5 do capítulo 4 de Lucas, o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, falando de Jesus aqui. Sim. Então, se você me adorar, tudo será seu. Esse é o propósito principal de Satanás, fazer com que você adore a ele. Você pode não pensar como adoração quando profana o nome de Deus, mas na verdade está adorando a Satanás quando faz isso. É. Quando você desobedece a Deus, você está obedecendo a Satanás, o arco inimigo de Deus. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Adore o Senhor, o seu Deus. Nessa noite, quero usar um tópico chamado Satanás e os reinos desse mundo. Satanás, só de mencionar esse nome, pode-se ouvir o barulho da serpente, Satanás e os reinos desse mundo. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto ministro essa noite, dependo totalmente do Senhor. E peço, ó Deus, que venhamos a diminuir continuamente, que o Senhor cresça continuamente. E peço que o Senhor nos ajude a elevar o nome de Jesus. Me unge para pregar, Deus, pois é pela loucura da pregação, é o que o Senhor escolheu para apresentar seu poderoso evangelho. Senhor, unge o povo aqui para receber a Tua palavra e peço tudo em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Nos Estados Unidos da América, é muito difícil de entender ao certo o que está acontecendo no resto do mundo. Eu temo que venhamos ver através de lentes coloridas. É muito difícil para nós entender que tudo no mundo não é exatamente como é aqui no nosso país. E até mesmo na América hoje, ainda que eu creia que os Estados Unidos, possivelmente, espiritualmente e de outras formas, pode estar melhor do que já esteve em muito tempo, Vou dizer que temos um longo caminho a percorrer, economicamente, ainda vemos um déficit de mais de 200 bilhões de dólares sobre nós. Nesta noite, a Europa Ocidental está quebrada, totalmente falida. O leste europeu é pouco mais que um Estado escravo. A União Soviética, a casa do condenado, decidida a escravizar o mundo no terrível comunismo. A América Central, América do Sul, outras nações do mundo, com pouco senso de direção ou propósito e pouca esperança para o amanhã. A África, a África parte o seu coração. Outro dia mesmo estive lá. É verdade. Nas últimas semanas, vimos nossos noticiários cheios de representações, de filmagens muito vivas da multidão que está morrendo de fome na Etiópia. Eu estive em Mozambique, há alguns dias atrás, e é um pouco pior que Etiópia. Segurar garotinhos e garotinhas nos seus braços, que você sabe que provavelmente morrerão. Provavelmente morrerão, não, de alguma doença terrível, mas porque não tem o que comer, não tem pão, não tem água. É. E pensamos na obesidade, que é o problema da América. A África, na próxima década, um problema tão severo, que, para ser sincero, nem toda a ajuda dos Estados Unidos e de outros países afluentes do mundo não serão capazes de parar ou evitar a morte de 10 a 15 milhões de africanos morrendo de fome. Quando você vê aquilo de perto, o que descrevi para você, e alguns de vocês para a televisão também, eu nunca mordo, eu nunca me sento em uma mesa sem ver os olhos daqueles garotinhos e daquelas garotinhas, assim como dos adultos também. Eu não consigo largar, esquecer aquilo. As vezes eu me levanto, duas, três horas da manhã, saio e vejo eles, vejo eles quando durmo, vejo eles quase que continuamente. Esse mundo tem sido um campo de batalha por mais de seis mil anos. Um campo de batalha. Queria poder te dizer aqui que a situação vai ser resolvida, os problemas serão resolvidos, a humanidade vai encontrar uma saída desse dilema, os avanços tecnológicos, o arroz e o trigo milagrosos, mentes brilhantes de geopolíticos vão, de alguma forma, chegar a uma conclusão que vai ser o melhor para a humanidade, e sei que eu estou soando como um pregador da condenação e não é agradável me ouvir, mas isso não vai acontecer. Essa batalha tem estado sobre o mundo por século após século após século, e há uma razão para isso. Não é algo que acontece por acontecer. Eu e você estamos em meio a isso. Eu sou um soldado na linha de batalha agora. Esses homens aqui também são, e muitos de vocês também. Glória. Estamos aqui. Outro dia, eu estive em Jericó, na parte norte do Mar Morto, um dos lugares mais ricos da face da terra. Virei as costas para o Mar Vermelho e olhei para o que dizem ser o monte da tentação. É sombrio, é frio, dá um sentimento ruim. Pois foi ali que Jesus, por quarenta dias e quarenta noites, andou naquele deserto cheio de trilhas, cheio de bestas, na escuridão. Enquanto eu estava ali pensando e todas as vezes que eu vou para lá, eu fico olhando para aquele lugar. Ali, Satanás apareceu para Jesus. E com toda a estratégia e com tudo que o mundo maligno pode oferecer, a Bíblia diz que em um instante ele mostrou a Jesus os reinos deste mundo. Ele mostrou o esplendor para ele, a grandeza, ele mostrou grandiosidade, mostrou a glória para ele. E ele disse, se você se prostrar e me adorar, vou te dar esses reinos, porque eu posso dá-los para quem eu quiser. Jesus nunca argumentou com ele. Ele nunca disse, ah, você não pode dá-los a ninguém. E a razão pela qual ele não fez isso é porque ainda que esse planeta, essa terra aqui, pertence a Deus, a terra é do Senhor e sua plenitude, mas ainda assim o sistema desse mundo pertence a Satanás. Quero que você entenda isso porque isso está no coração do que descrevo aqui nessa noite, está no coração daquele inferno que está na África, está no coração do que está acontecendo agora na América Central e na escravidão de mais de um bilhão de almas sobre o comunismo, está no coração de todo o ódio, todo o racismo, toda a ganância, todo o pecado, toda a obscenidade, todo o assassinato, todo o vício, toda a prisão. Satanás é o Deus desse tempo presente. E eu espero abrir nessa noite os seus olhos para ver um pouco, pelo menos, para que você veja um pouco do que você está envolvido. qualquer cristão ou pregador que fala desse mundo com 6 mil anos de idade não sabe nem do que estão falando. Não sabemos qual é a idade do mundo, pode ser dezenas de milhares de anos, pode ser um bilhão de anos, pode ser até mais velho do que isso. se os geólogos podem provar que a terra tem um trilhão de anos, isso não ia contradizer a palavra de Deus. A maioria dos eruditos bíblicos, me escute com atenção, acreditam que Satanás, na época chamado Lúcifer, que já governou esse planeta e onze atrás, na eternidade, muito antes de Adão e Eva, anos antes de Adão e Eva, Muitos eruditos bíblicos que eu conheço dizem que em justiça, em misericórdia, em juízo, em amor, ele governava esse mundo e toda a criação de Deus, os universos, as miríades de planeta, toda a criação, a criação que conhecemos possivelmente só uma parte dela, sem pecado, sem rebelião, sem desobediência, sem ódio, sem guerra, sem julgamento, e em meio a toda a criação de Deus, Lúcifer, talvez fosse a joia mais brilhante de todas, mais alto até mesmo que Miguel, o poderoso arcanjo, o único anjo mencionado na palavra de Deus como arcanjo, Miguel, maior até que Gabriel, que apareceu para Elizabeth, Elizabeth apareceu para Maria, anunciando o nascimento de João, e depois de Jesus, o filho de Deus, a Bíblia diz que ele era o selo da perfeição, ele era a criatura mais bonita, já criada pela mão criadora de um Deus maravilhoso, e da descrição que vemos na palavra de Deus que eu vou ler daqui a pouco, parece que ele governava esse planeta, você pode dizer, o que isso tem a acontecer comigo, bem, tem muito a ver com você agora, é verdade, e lá no passado, em alguma hora, de algum jeito, essa beleza, essa glória, esse esplendor, esse poder, esse domínio, esse maravilhoso, essa glória dada por Deus, a beleza dele o corrompeu, o esplendor o corrompeu, lá no passado, de alguma forma, a grandiosidade, a glória de tudo, ele se elevou em seu próprio orgulho, e ele começou a pensar, eu sou Deus, eu sou maior, do que o Todo-Poderoso Deus, aí fica difícil, eu posso governar, eu posso tomar, essa criação, e essa revolução, foi tão poderosa, tão potente, tão poderosa, que a Bíblia diz, que um terço, dos seres angelicais, se juntaram, com o maligno, um terço, dos anjos, quantos anjos, existem, não sabemos, no grego, a palavra, é miríades, e miríades, incontáveis, em hebraico, é quíliades, e quíliades, sem número, mas a revolução, contra Deus, foi tão poderosa, e grande, que a revolução, que começou na época, não parou, até o dia de hoje, verdade, contra Deus, no livro, de Isaías, diz assim, no capítulo 14, versículo 12, como caíste desde o céu, a luz, e férfio da alva, como foste cortado, por terra, tu que debilitavas, as nações, isso aconteceu, na revolução, que estou mencionando, e a razão, pela qual acredito, e não sou um erudito, mas eu sou, alguém que estuda a Bíblia, a maioria dos eruditos, acreditam que, esse planeta, um dia foi dele, Deus foi quem o entregou a ele, no passado, em alguma época, mas ele disse, e subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ele estava aqui, mas ele falou, vou subir ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, me assentarei, ao lado do norte, subirei sobre as alturas, das nuvens, e serei semelhante, ao altíssimo, mas Deus disse, você vai ser levado, ao mais profundo, do abismo, lá em Gênesis, no princípio, da era humana, no grande primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz, no princípio, criou Deus, o céu e a terra, não sabemos, quando foi o começo, como mencionei, para você rapidamente, pode ser, que tenha sido, 10 mil, 50 mil, pode ser um milhão, pode ser um milhão, de anos atrás, mas no princípio, em alguma hora, Deus criou o céu e a terra, evolucionistas, escutem isso, Deus criou o céu e a terra, eu quero que os professores, nas escolas públicas, que ensinam a podridão, da evolução, para os estudantes, escutem, Deus criou o céu e a terra, você, humanista secular, escute, Deus criou o céu e a terra, eu quero que o ateu, escute, que Deus criou o céu e a terra, eu quero que os comunistas, escutem, Deus criou o céu e a terra, eu quero que os agnósticos, creiam, que Deus criou o céu e a terra, e algo aconteceu, entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 2, diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, Deus não criou essa terra sem forma e vazia e nas trevas, você precisa entender isso, Deus nunca criou nada na sua existência, mencionada nessa Bíblia, que fosse sem forma, que fosse feio, que fosse escura, sem vida, Deus é vida, Jesus disse, eu vim para que eles tenham vida, e que a tenham abundantemente, aleluia, a religião é algo morto, mas Jesus está vivo, a religião não tem vida, Jesus tem vida, glória a Deus, porque a religião pria está morta, mas Jesus Cristo está vivo, e Ele diz, porque eu vivo, vocês viverão também, Deus não criou uma terra sem forma, escura, uma massa sem vida, Ele criou algo bonito, e deu aquilo para Lúcifer, e Lúcifer governou por algum tempo, quanto tempo, eu não sei, começou uma revolução contra Deus, e na revolução contra Deus, essa terra, foi ferida por Deus, e pelo pecado, então se tornou, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, deixa eu te fazer uma pergunta, se você estuda aí, sobre, estudantes de teologia, e gigantescos animais, que você vê nos museus, os mastodontes, dinossauros gigantescos, com 30 metros de altura, com 100 metros de comprimento, pesando toneladas, e toneladas, alguns foram achados, no Polo Norte, debaixo, de só Deus sabe, quanto gelo, me escuta aqui, com grama verde, nas suas bocas, e nos seus estômagos, como é que isso, pode acontecer, grama verde no Polo Norte, não tem grama verde ali não, não há explicação nenhuma para isso, se não uma só, em Jeremias, vemos o seguinte, Jeremias, vamos ler, Jeremias disse, observei a terra, e eis que era sem forma, e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz, a mesma terminologia, que está em Gênesis 1, 2, a terra não tinha forma, estava vazia, observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros, tremeciam, observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu, tinham fugido, vi também que a terra fértil, era um deserto, e todas as suas cidades, estavam derrubadas, diante do Senhor, diante do furor, da sua ira, Jesus disse em Lucas 10, 18, vi Satanás, como um relâmpago, caindo do céu, quando ele começou, uma revolução contra Deus, foi lançado para fora, derrotado por Deus, quanto tempo esse planeta ficou, naquela forma vazia e escura, naquele estado, ninguém sabe, é por isso, que o pobre Clarence Darrow, quando estava argumentando, o caso do macaco, no Tennessee, contra, William Jennings Bryan, e aquele pobre simplório, Clarence Darrow, você pode dizer, como assim, de me suegar, era um dos mais brilhantes, advogados que já viveu, qualquer homem, que não acredita nesse livro, é um simplório, qualquer homem, que não acredita nesse livro, é um bobão, eu espero, que alguns repórteres, estejam aqui nessa noite, e você, com sua caneta venenosa, zomba desse livro, que tenho em minhas mãos, você é um bobão, você é um simplório, você não ia conseguir, nem levantar da cama, se Deus não te desse ar, para respirar toda manhã, verdade, a Bíblia diz, que o temor de Deus, é o princípio da sabedoria, aleluia, eu coloco meu passado, meu presente, e meu futuro, sobre esse livro, que tenho em minhas mãos, e o Todo-Poderoso Deus, que deu as palavras, a esse livro, glória, aleluia, mas Clarence Daryl disse, ah, pensou que tinha pegado ele, e falou, Deus criou a terra, então diz, que haja luz, mas ele só fez o sol, dois dias depois, como é que houve luz ali? Pobre simplório, existem 40 formas, 40 maneiras de Deus, ter colocado luz ali, primeiramente, Deus é a luz, aleluia, e quando ele disse, haja luz, eu te garanto, Senhor Daryl, aonde quer que você esteja, que luz apareceu ali, mas, vou ser um pouco, mais científico, Deus não criou o sol, há 6 mil anos atrás, aquele sol, foi criado, muito, muito, muito antes, quando essa grande revolução, contra Deus apareceu, havia um treva, sempre esteve ali, Deus o criou, lá no passado, Deus não chegou, e criou uma bola, no céu, tudo já estava ali, tudo que ele teve que fazer, é dizer, uma palavra, então começou a refletir, de novo a luz, nesse planeta, mas, eu não acredito, nisso, eu sei, eu sei, você acredita, que veio de um macaco, eu sei no que você acredita, você acredita, que você, há um trilhão de anos atrás, veio de uma meba, de um oceano, e então, você começou a crescer braço, depois você virou um sapo, depois virou um macaco, e agora você existe, do nada, um pouco diferente, agora, eu me divirto, pregando, eu não tenho tempo, para esses, que ficam duvidando, eu não tenho tempo, para esses, que falam mal, eu me garanto, nesse livro aqui, até o dia, que Jesus, me chamar para casa, aleluia, aleluia, Deus, recriou, bem, essa não é a palavra correta, Deus, acabou restaurando, esse planeta, o que era, naquele primeiro, capítulo de Gênesis, e ele colocou, Adão e Eva nele, e falou, coma de qualquer árvore, no jardim, menos da árvore, do conhecimento, entre o bem e o mal, não coma dela, porque no dia, que você comer, você morrerá, certamente, alguns de vocês, estão olhando para mim, e conhecem um pouco da Bíblia, e estão perguntando, para que foi que Deus, colocou aquela árvore, naquele lugar, essa árvore, é a causa de nossos problemas, não, a árvore, não era a causa do problema, Adão e Eva, foram a causa do problema, você pode dizer, ah, se eu tiver uma casa maior, eu vou ficar satisfeito, um carro mais novo, eu vou estar satisfeito, se eu puder largar minha esposa, conseguir uma outra, largar meu esposo, conseguir um outro, vou ficar satisfeito, meu irmão, seu esposo, sua esposa, seu carro, seu trabalho, não é o problema, você é o problema, você é o problema, e quando sua vida, for mudada pelo poder, do todo poderoso Deus, e receber Jesus, em sua vida, seus problemas, serão solucionados, e ele colocou Adão e Eva no jardim, e alguém disse bem, o homem é um primata, ele já andou nas quatro patas, outro dia encontraram, eles disseram, um esqueleto, em algum lugar na África, que supostamente, tinha 900 milhões de anos, ou algo assim, e ficaram surpresos, porque, ele não estava andando, de quatro patas, ele estava de pé, e disseram, acho que ele devia ter, uns seis pés de altura, o tamanho do sapato dele, devia ser 43, aleluia, glória, eu pensei, é, eu podia ter falado isso, para você, antes de começar, a comprar passagem, para a África, e começar a cavar, buscando esqueletos, se você acha, que Adão, era um homem da caverna, você está enganado, Adão foi criado por Deus, Adão era um dos homens, talvez o homem, mais inteligente, que já viveu, verdade, e ele colocou, Adão e Eva, nesse jardim, aí aparece Satanás, mais uma vez, e pega emprestado, um animal, para fazer sua obra terrível, veja bem, esse planeta já foi dele, ele quer de volta, costumava ser dele, ele quer de volta, mas agora, tudo está meio diferente, ele vê, ele vê uma forma, de poder conquistar, e na cabeça dele, não há como Deus pará-lo, porque, ainda que ele tenha conseguido, levar com ele, um terço dos anjos, para se ajuntar, aí na rebelião, os outros dois terços, não foram dele, mas se ele puder fazer, com que Adão e Eva, Adão e Eva, se junte a ele, a raça humana, seria dele para sempre, porque nos lombos de Adão, estava todo bebê, que já viveu, veja bem, a diferença da criação de Deus, entre anjos e seres humanos, Deus criou todos os anjos, de uma só vez, mas na humanidade, ele criou apenas um par, Adão e Eva, e dali em diante, dos lombos de Adão, da progenitura dele, viria todos nós, e a semente, estava nos lombos de Adão, não em Eva, mas em Adão, se Adão não tivesse pecado, ainda que Eva pecou, Deus teria perdoado ela, e os filhos e as filhas de Adão, não seriam afetados, pelo pecado, alguns estão dizendo, eu não estou entendendo, então vou explicar um pouco mais para você, você se pergunta, porque se levanta pela manhã, tenta pentear o cabelo, e você tem uma chumaça, atrás do cabelo assim, é por causa dos seus pais, por causa da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu tataravô, até o passado, você olha para você no espelho, e você se pergunta, por que é que eu não nasci bonito, bonitão, e jovem você olha no espelho, e pensa, por que eu não nasci linda, mas olha para mim, alguns de vocês se perguntam, por que eu tenho esse temperamento explosivo, por que eu tenho essa personalidade maluca, por que eu tenho todos esses problemas, mas é por causa dessa linhagem, a Bíblia diz que a vida está no sangue, você se perguntou por que, olha, eu não sei se você está gostando, mas eu estou gostando de pregar, viu, sério mesmo, você se perguntou, por que quando fala do corpo glorificar Jesus, eles chamam de sangue, não, quer dizer, chamam de carne e osso, mas não fala de sangue, mas a Bíblia diz que a vida está no sangue, e esse é o seu problema, o sangue, a vida está no sangue, o meu avô tinha um temperamento, de um gato selvagem, o meu pai tinha um temperamento, como um cachorro louco, esses vídeos de react do evangelista Jim Swag, é para os amantes de escatologia, você que é um amante de escatologia, você pode assistir esse, e os outros dos nossos reviews, tá bom, então tudo que é relacionado a fim, arrebatamento, escatologia, doutrinas do fim, livro de Ezequiel, o livro do apocalipse, sinais do fim, nós temos muitos vídeos que tratam sobre esse assunto, tá bom, eu nasci sem temperamento nenhum, eu sou o homem mais humilde que você já viu na sua vida inteira, você acredita? por favor diga sim, eu já chorei mais, quando eu aceitei Jesus, quando criança, quando jovem, já chorei, já orei, já jejuei, Senhor me ajude, esse temperamento explosivo aqui do Jim Swag, está me atrapalhando, está ferindo minha consagração, e aquilo veio através da minha linhagem, porque Satanás sabia o que estava fazendo, se eu puder pegar Adão, em Adão, o filho de todas as mães que nasceriam, seriam condenados, a filha de todo pai, nasceria condenada, se eu puder fazer Adão cair, a semente vai ser corrompida, o sangue estará corrompido, é por isso que Jesus teve que nascer de uma virgem, ele não podia ter nascido de uma procriação natural, tinha que vir de uma virgem, José não tinha como ser o pai dele, nenhum homem podia ser o pai dele, Maria, ainda que Maria precisasse de um Salvador, católicos, eu te amo, oro por você todo dia, mas ela não nasceu sem pecado, ela não viveu sem pecado, e ela não subiu ao céu, ela era uma linda garota, muito preciosa, e era uma virgem, nunca tinha conhecido o homem, mas precisava de um Salvador, assim como de Missuega, precisa de um, e você precisa de um, amém, glória a Deus, mas isso não corrompeu Jesus, porque a semente vem do homem, e a vida está no sangue, e quando ele nasceu, a encarnação, o sangue dele era puro e perfeito, por isso ele pôde dizer, Satanás não tem parte em mim, amém, glória a Deus, Satanás, eu não posso dizer isso, você não pode, eles não podem, ninguém que nasceu natural pode dizer, mas Jesus pôde dizer, Satanás não tem parte em mim, não sou um produto da queda, eu não sou um produto do pecado, eu sou perfeito, eu sou puro, eu sou Deus, aleluia, eu não estou servindo o Malmé, ou o Senhor Mun, ou o Senhor Buda, mas eu estou servindo o Filho de Deus, vivo, Jesus Cristo, quando você recebe um corpo glorificado, não tem sangue ali, e você pergunta, de onde vai vir a vida? então a vida virá do Espírito, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito vivifica, aleluia, agora vem do sangue, e Paulo disse que eu vou tirar esse corpo velho qualquer dia desse, eu vou tirar essa carne velha qualquer dia desse, e vou vestir um corpo novo, e a vida não vai estar em um vaso contaminado, não vai estar em um fluir contaminado, mas a vida estará no Espírito do Todo-Poderoso Deus, glória a Deus, aleluia, e é por isso que quando você salva e cheia do Espírito, que o Espírito vem sobre você, e você sente, tem vida nele, vida nele, o Espírito Santo não está derramando água em você, confirmando, Ele não está batizando você na água, ou na comunhão, Ele é Deus, e Ele vem morar em você, aleluia, 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 você pode dizer, olha, eu queria largar essa carne, essa velhice, esse templo que é tão corrompido, então, quando, Satanás traçou o seu plano, ele sabia o que estava fazendo, se eu puder pegar Adão, o mundo vai ser meu, só meu, e Adão caiu, trocou de senhores, Deus era o Senhor dele, agora Satanás passou a ser seu Senhor, o pecado entrou no mundo, o ódio, a ganância, Satanás se tornou o Deus desse mundo atual, o Senhor, da humanidade, você escuta às vezes o pregador dizer, Jesus é o Senhor de Richmond, Jesus é o Senhor dos Estados Unidos, Jesus é o Senhor do mundo, Jesus não é, um dia Ele vai ser, mas ainda não é, Satanás é o Deus dessa era presente, e Adão caiu, foi algo tão terrível, é a causa de toda doença que temos hoje, o homem tem lutado os resultados do pecado, um bebê nasce com leucemia, e os pais passam por coisas terríveis, vendo ele morrer, isso é o resultado da queda, um homem forte e saudável descobre que está com câncer, e o corpo dele começa a atrofiar, ficar fraco, e ele morre, isso é resultado da queda, aquelas milhões de pessoas que estão na África, magos, com fome, morrendo de fome, e nem sabem porquê, não sabem porquê, é um resultado da queda, porque Satanás disse em Gênesis 3, 4 e 5, e serão como deuses, agora está na mão dele, o sistema desse mundo é dele, ele tem tudo que a pessoa que vai nascer, mil e seiscentos anos, as únicas duas pessoas nessa face da terra, que nós sabemos ao certo, fora Noé e sua família, que foram para o céu, Caim e Enoque, mil e seiscentos anos, até a época de Noé, todos que tinham nascido foram para o inferno, a Bíblia diz que a terra ficou tão corrompida, que os pensamentos dos homens, pensavam só em coisas ruins, continuamente em coisas ruins, era algo tão podre, algo tão nojento, algo tão terrível, que Deus não conseguia mais sentir o cheiro da sujeira, e o pecado, na qual Satanás os prendia, e Deus acabou com aquilo com água, salvando só Noé e sua família, depois do dilúvio, Ele encontrou somente um homem, um homem, do que sobrou, uns quinhentos, seiscentos anos atrás, um homem, Abraão, um, tirou ele de Ur dos Caldeus, e falou, vai até a terra que eu vou te mostrar, dos lombos dele Isaac, dos lombos dele Jacó, dos lombos de Jacó, dos doze filhos de Jacó, e das doze tribos, dos filhos da nação de Israel, e no mundo inteiro, a única nação na face da terra, era Israel, que dizia, o Senhor nosso Deus, é o único Deus, nessa noite, estou tentando te mostrar, isso é um pouco fora do assunto, mas temos uma dívida de gratidão, com o judeu, temos uma dívida de gratidão, com o judeu, o mundo inteiro, tem uma dívida de gratidão, com os judeus, ainda que hoje, eles estejam distantes de Deus, e tenho muitos amigos judeus, almocei, antes de ontem, com o rabino judeu, e ele disse, eu não acredito em seu Jesus, mas me conte sobre ele, um dos pregadores, disse que quando o Messias voltar, se for Jesus, o que você vai fazer? Aí ele falou, então vou aceitá-lo, glória, e vai ser Jesus, nós temos uma dívida, com o povo judeu, temos uma dívida, com Moisés, temos uma dívida, com Abraão, com Isaac, com Jacó, temos uma dívida, com eles, o mundo inteiro, hoje, é contra o povo judeu, no Estado de Israel, e a fortuna da América, de como os Estados Unidos, vai tratar Israel, Senhor Presidente, aconteça o que acontecer, não assine uma lei, não faça nada, que seja contra a nação de Israel, porque Deus disse em Gênesis, aqueles que abençoarem Israel, eu os abençoarei, e aqueles que amaldiçoarem Israel, amaldiçoarei, se você quer bênção, Senhor Presidente, segure a mão de Israel, o judeu, o relógio de Deus, a única nação, em meio a um mundo terrível, cheio de trevas, adorando a Deus, era a dos judeus, Israel, já viajei por todo esse mundo, eu fico cansado, às vezes, nesses aviões, ligam música de rock, e tudo mais, mas quando você vai para Israel, pouco antes de você chegar em Tel Aviv, 30 minutos antes, no sistema de som dos aviões, não importa se é um teco-teco, se é um 747, daqueles boings gigantescos, através do sistema de alto-falantes, começam a tocar a canção, aleluia, 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 e é algo que flui dentro de mim, vem sobre mim, porque eu sei que estão longe de casa, mas um dia, eles vão voltar para o Deus, aleluia, Israel abandonou a Deus, e Satanás tem segurado esse mundo em um vício de ferro, e para resumir, hoje, as nações do mundo, a única nação do mundo, que se apoia nesse livro, Estados Unidos, é América, eu sei, que aqui tem muita coisa errada, tem muito pecado, muitas coisas podres aqui, um inferno na terra, estamos distantes de Deus, eu sei, mas já me assentei em Washington, na Casa Branca, com o presidente dos Estados Unidos, e ele disse, senhores, aconteça o que acontecer, vamos fazer voltar essa nação, aonde podemos colocar os 10 mandamentos, nas escolas, desse país, vamos conseguir, colocar a palavra de Deus, nas escolas, mais uma vez, para que nossos meninos, possam se levantar, e orar nas escolas públicas, já me assentei na mesma mesa, do presidente dos Estados Unidos, quando ele falou, senhores, muitos senadores, falaram que podemos fazer com que as crianças, se levantem, para orar em silêncio, mas eu quero que os senadores saibam, que chegamos longe demais, para ficarmos calados, temos que abrir a boca, e orar, a América que crê em Deus, e reconhece o nome de Deus, amém, essa nação ainda crê em Deus, e Marilyn, Mary e o Harry, estamos colocando ele de volta, nas escolas, pode anotar aí, Aleluia, tem um problema aparecendo aí, duas grandes forças, estão nesse mundo hoje, tentando tomar posição, tentando tomar o controle, uma democracia, baseada em princípios judeus cristãos, e a outra é o comunismo, baseada em materialismo secular, o ateísmo, infelizmente, a razão pela qual a América, nós temos, um déficit de dois bilhões de dólares, e líder após líder, não entende, o comunismo, nos Estados Unidos, talvez o que temos agora, entenda melhor, do que qualquer um outro, é verdade, a razão pela qual, temos esse problema no mundo, e é claro, a razão é Satanás, mas a América tem sido tola, veja bem, os comunistas, é uma raça, totalmente diferente de homens, dos americanos, suas crenças, e eles realmente acreditam, no que vivem, é diferente do que temos aqui, independente desse contraste tremendo, temos visto seu crescimento, pacificamente, enquanto nos negamos a reconhecer, como uma verdadeira ameaça, em outras palavras, não podemos acreditar, que eles são tão ruins assim, pelo menos os intelectuais, desse país acreditam assim, um escritor sugeriu, que temos que aceitar, e entender melhor, a ameaça, se os métodos comunistas, e seus planos, foram minimizados, para americanos, já que a grande verdade, parece ser inacreditável, mas ele diz, que a propaganda comunista, faz disso algo impossível, Lenin, um dos pais do comunismo, fez uma pronunciação, dizendo, dizendo que não há revolução, sem o derramar de sangue, se tornaram verdadeiros, na revolução vermelha, os últimos números, do custo de vidas humanas, na conquista comunista, e o imperialismo, são chocantes, escute, só na união soviética, 70 milhões de pessoas, foram assassinadas, por líderes soviéticos, mais 65 milhões, assassinadas na China, e mais 10 milhões, em outros países ocupados, Cambódia, Afeganistão, Leste Europeu, e por aí vai, foi o colunista, George Will, que escreveu, depois da terrível, queda do, avião 07, com a morte, quase 300 vidas, ele falou, que desde o começo, do comunismo, em 1917, 800 pessoas, por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, foram brutalmente, assassinadas, pelos comunistas, imagine só, nossos líderes, parecem não saber, o que fazer, pela primeira vez, desde a segunda guerra mundial, essa nação, tem uma oportunidade única, de acabar com as trevas, senhor senador, representante, eu vou te dizer como, você pode estar pensando, você não sabe de nada, mas eu sei, porque eu creio nesse livro, não, não temos que ir para a guerra, não temos que lançar, bombas atômicas, não temos que levar, exércitos para lá, para vencer, essas trevas comunistas, em primeiro lugar, ainda que hoje, toda a nação, esteja feliz, porque, nossos líderes, agora, estão sentando, com os comunistas, em Moscou, para tentar, chegar a outros acordos, nós, não devemos, entrar, em nenhum acordo, com a União Soviética, é uma tolice, esperar, que assassinos, em massa, e mentirosos, sigam, qualquer acordo, que eles fizerem, especialmente, quando eles falam, de peito aberto, que não vão cumprir nada, o sarcasmo deles, é entendido aqui, como uma coexistência pacífica, mas pela União Soviética, é interpretado, como uma avenida, de vitória, sobre o nosso país, como o ex-conselheiro, do presidente, disse, quando construímos armas, eles constroem armas, quando não construímos armas, eles continuam, a construir armas, não devemos, fazer acordo, nenhum com esse povo, porque acordos assim, colocam restrições, somente em nós, e não neles, para os soviéticos, são meras ferramentas, para que sejam usadas, em seu favor, em segundo lugar, pelo amor, que vocês tem a Deus, os Estados Unidos, tem que sair, das Nações Unidas, as Nações Unidas, foi revelada, finalmente, pelo que realmente são, pessoas que promovem, a atitude comunista, no mundo inteiro, e estamos pagando, para manter, esse parasita, lá em Nova York, com o dinheiro, dos nossos impostos, e eu já estou cansado disso, em terceiro lugar, em terceiro lugar, não devemos, vender nada, para nenhum país comunista, ou comprar nada, de países, que usam a força escrava, todas as pessoas, em países comunistas, são pouco mais, que escravos, em terceiro lugar, em terceiro lugar, o presidente Reagan, o presidente Reagan, está tentando parar isso, ainda que ele só tenha começado, veja bem, esse sistema podre, do comunismo, é tão terrível, que com o empurrãozinho, estaria em uma posição, extremamente precária, em quinto lugar, devemos constantemente, informar o mundo, através da voz americana, e de outros meios, da mídia, que o sistema comunista, está falido, e vai fazer, com que muitas pessoas, tenham dificuldade, algumas nações, especialmente na África, estão começando, a ver isso agora, mas infelizmente, está tarde demais, para milhares de pessoas, que vão morrer de fome, acreditando, que a resposta, é do comunismo, em sexto, senhor presidente, essa nação, tem que ser, sem dúvida alguma, a nação mais forte, na face da terra, maravilha, os russos, não querem guerra, mas enquanto, continuarem forçando, a barra sem resistência, vão continuar, a política deles, sempre foi, bater em retirada, quando se encontra resistência, e estamos nos entregando, nas mãos deles, desde o começo, e por último, a América, tem que voltar para Deus, essa é a nossa, última esperança, essa é a nossa, única esperança, Deus é o nosso refúgio, e o nosso abrigo, vou repetir, Deus é nosso abrigo, e o nosso refúgio, uma nação, sob Deus, esse conceito, judeu cristão, nos deu a maior, prosperidade, as maiores liberdades, do que qualquer, outra nação, do mundo, essa batalha, não pode ser travada, e vencida, se não seguirmos, esse livro aqui, agora, esse é o presente, vamos olhar para o futuro, isso, estava na capital, outro dia, me assentei, na mesa de líderes, do governo, pregadores, e um disse, vamos finalmente, resolver os problemas, aos poucos, trazer um paraíso, utópico, e trazer um milênio, sobre esse planeta, e eu disse, olha, isso não é verdade, o apóstolo Paulo, em segunda, Timóteo capítulo 3, diz que nos últimos dias, tempos trabalhosos viriam, porque haverá homens, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a paz, imães, ingratos, profundos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluneadores, incontinentes, cruéis sem amor, para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleito, que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, posso soar, como pregador da condenação, mas tenho que dizer a verdade, ainda que nessa última eleição, o povo americano, levantou a voz, e falou alto, queria dizer, que vamos resolver todos os problemas, mas não vamos, sua única esperança, é segurar a mão de Jesus, sua esperança, não está na política, sua esperança, não está no partido republicano, ou democrata, sua esperança, não é política, de forma alguma, mas sua esperança, é só em Jesus Cristo, como disse, ele é a nossa esperança, e nosso refúgio, queria poder dizer, que como evangelista, vamos fazer desse mundo, um lugar melhor, e trazer o reino para cá, mas não vamos, dias terríveis, estão chegando, eu estava em uma, dando entrevista, em um programa, outro dia, lá em Washington, e perguntaram, você crê no Armagedon? e eu disse, acredito que o Armagedon, está chegando, o Armagedon, está por vir, e esse livro, diz que está chegando, e podem assinar, todos os tratados, que quiserem, mas não vão conseguir evitar, está vindo, Satanás, vai juntar, e Deus, vai deixar ele fazer isso, juntando as nações do mundo, no vale de Megiddo, e quero te dizer algo, escute com atenção, dias terríveis, estão por vir, os problemas na África, não vão ser solucionados, não importa, quanta comida, coloquemos ali, não vamos resolver, toda semana, estamos deixando, um pouco ali, mas não vamos resolver, os problemas, o problema na América Central, não vai ser resolvido, na Europa, também não vai ser resolvido, só vai piorar, o mundo, está em direção, do Armagedon, mas não estou, planejando, passar pelo inferno, que está por vir, Paulo disse, pois o Senhor, descerá do céu, com a larida, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e então Paulo disse, que os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, vamos encontrar com ele, nas nuvens, para encontrar o Senhor, nos ares, e para sempre, estaremos com o Senhor, estou preparado, para sair desse mundo, estou esperando Jesus voltar, estou me preparando, para a volta do Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, cristão, você pode comprar, feijão seco, encontrar um buraco no chão, e esconder, esperando o anticristo, se você quiser, mas estão me preparando, para subir, estou esperando, o Rei dos Reis, voltar, você pode olhar, para a sua fruta seca, mas não está sentado, na mesa, os portais da glória, e os anjos, à nossa volta, e Abraão, Isaac e Jacó, conosco, porque Jesus falou, que comeremos com Abraão, Isaac e Jacó, o reino de Deus, Glória a Deus, para sempre, meu Deus, eu estou feliz, e eu não entendo, algum de vocês, meu Deus, a gente menciona aqui, 22 homens, correndo atrás de uma bola, e a pessoa, fica toda empolgada, estou falando, desse jogo de futebol, de beisebol, sei lá, você menciona, o time do galo, você fica empolgado, você menciona, uma novela, talvez também, não é, ou um seriado, qualquer aí, mas irmão, se você quiser me empolgar, é só mencionar Jesus, e fala que ele está voltando, fala que ele está voltando, ele está voltando, está voltando, está voltando, ele está voltando, outra vez, ele está voltando, transformado em um momento, no piscar de olhos, a corrupção, vai se vestir de incorrupção, a mortalidade, vai se vestir de imortalidade, e serei transformado, estou contente com isso, não estou nem aí, se as pessoas não gostam, não importa se ofende, outras pessoas, não importa quem está chateado, eu fico contente com isso, estou feliz que Jesus está voltando, estou esperando ele voltar, eu também, glória a Deus, aleluia, maranata, 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 Jesus está voltando, Jesus que abriu um caminho, no mar vermelho, para Moisés, o Espírito de Israel, o Jesus que tirou o arter do fogo, para Cedraco, Mesaque e Abdenego, o Jesus que salvou Daniel, na cola dos leões, o Jesus que curou o Lázaro, e tirou ele dentro dos mortos, depois que ele já tinha morrido, fazer quatro dias, o Jesus que caminhou sobre as águas, e curou o cego Bartimeu, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, amém, glória a Deus, você não tem que ficar empolgado assim, com isso não, de me suegra, isso é nacionalismo, se eu estivesse falando a respeito, da ciência, da geografia, por detrás da terra, e das ordens, estaria até morto, mas estou falando da volta de Jesus, glória a Dime, o rei dos reis, senhor dos senhores, mais bela entre os milhares, a estrela da manhã, aleluia, 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 já cumprimentei presidente, já estive na mesma mesa, dos mais altos do mundo, mas até cumprimentar, as mãos marcadas pelos cravos, Jesus não vão saber, o que é glória, e alegria de verdade, o Armagedon, estarei lá, você também vai estar, se está salvo, se você não está salvo, pode ser que você esteja lá também, a Bíblia diz que ele está voltando, está vindo nos buscar primeiro, nos levar de volta, nos dar de comer, glória a Deus, e depois vamos voltar com ele, que gostam de escatologia, rogorem, corpos glorificados, vamos voltar, invadir, o Armagedon, vamos voltar com Jesus, antes estão voltando com ele, ele vai ficar jogando raio neles, aleluia, vai matar o anticristo, sangue até a barriga dos cavalos, e ele vai falar, já cansei dessa palhaçada, ele vai dizer, já cansei do pecado, já cansei da rebelião, cansei do inferno, cansei da fome, cansei das pessoas famintas, cansei de crianças morrendo de leucemia, cansei do ódio, cansei do assassinato, cansei da obscenidade, da sujeira, ele vai voltar, você está me ouvindo, humanista secular, o futuro não pertence a você, comunista, o futuro não pertence a você, ateu, o futuro não pertence a você, pertence àqueles, que conhecem o seu Deus, seguem o seu Deus, e seguem o seu Senhor, eu creio, eu creio, aleluia, 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 em apocalipse 20, e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e satanás, aleluia, estou esperando esse dia, e amarrou-o por mil anos, glória, lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e possê-lo sobre ele, para que não mais engane as nações, veja bem, as nações, não engane mais as nações, não vamos ver mais fome lá na África, não vai mais existir isso, até que os mil anos se acabem, depois importa que seja solto por um pouco de tempo, quando acabarem os mil anos, satanás será solto a sua prisão, e sairá a enganar as nações, que estão sob os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, mil anos depois, do começo do reino milenar, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, e dessa vez Deus vai acabar com ele, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados, para todo o sempre, e João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas já não existe, e eu e João vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, outro dia recebemos uma carta, bem curta, vinda de um garotinho de oito anos de idade, e eu espero que você esteja assistindo filho, ele diz, querido irmão Jimmy, eu tenho oito anos, e minha mãe morreu em 1982, ainda penso muito nela, choro quase que todas as noites, agora tenho uma madrasta, e ela é uma alcoólatra, quando ela fica bêbada, ela me bate, com oito anos, e disse, eu só tenho isso a dizer, você pode orar por mim, você acha que Deus me ama? Sim filho, Deus te ama, aguenta firme, não é fácil, mas aguenta firme, meu amigo, está para mudar, Jesus está voltando, e aquele que trouxe toda a dor para o mundo, prendendo pessoas nas trevas, vai ser preso para todo o sempre, aguenta firme, Deus te ama, aguenta firme, Deus te ama, abaixo sua cabeça, por favor, Pai Celestial, enquanto tentamos pregar, essa palavra, para esse povo, nessa noite, essa terra geme, por libertação, amém, o Brasil, Senhor, o seu povo geme, por libertação, por libertação, os doentes, os que sofrem, os que estão passando fome, e morrendo, gemem por libertação, por libertação, aqui na nossa nação, temos visto tanta dor, tanta tristeza, esperamos o dia que vai chegar, quando o deserto, vai florescer como a rosa, e o cordeiro, irá, se deitar, perto do leão, e as crianças, vão brincar, na cova da serpente, e as bestas, serão transformadas, não haverá mais ódio, nem dor, nem morte, ou doença, tudo isso vai acabar, falar, Senhor, eu, quero tanto, que isso aconteça, se mova aqui hoje, e pela televisão também, diga para eles, que o Senhor, é a única esperança, suas cabeças estão baixas, e seus olhos fechados, em nome de Jesus, eu não conheço, seu coração, mas Deus conhece, não conheço você, pela televisão, mas Deus conhece você, e olha, Ele ama vocês, Ele disse a Israel, 3.800 anos atrás, deu o plano, para Moisés, construir o tabernáculo, e disse, continue com o altar, queimando, 24 horas por dia, não deixa Ele apagar, como sinal, de que a porta, está sempre aberta, e Ele terminou, o livro de Apocalipse, dizendo, todo aquele, que quer, vem e beba de graça, da água da vida, Deus está buscando você, te procurando, te dizendo, que te ama, quantos aqui nessa noite, com milhares de pessoas, presentes, podem dizer, Dime e Suéguer, eu entendo, o que você falou, Deus está falando, ao meu coração, não estou vivendo bem, e vou ser sincero, não estou vivendo, da forma correta, mas sei que Deus, é a única esperança, para esse mundo, e quero colocar, minha mão, nas mãos dele, nessa noite, você pode orar, por mim, isso é simples, eu não vou te envergonhar, prometo isso, você pode levantar, sua mão agora, aqui embaixo, primeiro, não estou vivendo bem, olhe por mim, levante sua mão, por favor, bem alto, obrigado, obrigado, nas arquibancadas, levante sua mão, meus irmãos, meus amigos, acabamos de ouvir, uma mensagem, espetacular, pastor, de um homem de Deus, um homem sensacional, eu sempre tenho conversado, com vocês, espero que vocês tenham gostado, trouxe uma mensagem, muito forte, marquei os pontos aqui, da mensagem, sobre Satanás, e os reinos desse mundo, sobre Satanás, o Deus desse mundo, sobre você, acredita, que realmente, veio do macaco, temos um, uma dívida, com, os judeus, Lene, o pai do comunismo, está chegando, a hora do, do armagedom, então, uma mensagem, bem completa, para você, que gosta de escatologia, você, que é um estudante, do livro do Apocalipse, para você, que é um estudante, de escatologia, e gosta, de profecias, está bom, então, nós temos, muitos reactes, do, do pastor, Dimin Suegra, aqui, e aqui, eu sempre digo assim, ele usa, uma linguagem, clara, uma linguagem, simples, fala, audível, as pessoas entendem, as pessoas, ouvem, fala diretamente, para as pessoas, fala com o corpo, fala com a convicção, e não somente isso, fala com amor, e, cheio, do Espírito Santo, você que não me conhece, eu sou o pastor, Liliberto Miranda, idealizador do projeto, Teologia ao Alcanço de Todos, aqui, no YouTube, se você desejar, fazer um curso comigo, de teologia, básico, médio, bacharel em teologia, é só acessar o nosso site, teologiaalcancodetodos.com.br, e vim, estudar comigo, a palavra de Deus, não esqueça de curtir, de comentar, e de comentar, o que você achou, deste quadro novo, aqui, de react, tá bom? Deus abençoe sua vida, de uma forma, rica, e poderosa, e não esquece, de assistir os vídeos, anteriores, Deus abençoe sua vida. Você que quer aprender a palavra de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, então, nós temos um curso especial para você, um curso avançado, para você estudar. Você que deseja, mais informações, ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site, Teologia ao Alcanço de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui, aqui você vai entrar na plataforma central do aluno, na central do aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes, ou alunos e visitantes, quem está visitando, clique lá, que você tem acesso ao primeiro módulo, você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito, para você começar, e já sentir um gosto, de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já, teologiaalcançoetodos.com.br. Cetate, Seminário de Teologia ao Alcanço de Todos, transformando pessoas simples em extraordinária. Espero você.